É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, e volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, mais um programa Pânico. Presença hoje, o nosso Robert está aqui, o Nego Katra. Estão brincando. Nego Katra é um ator pornô. O amigo do Delário. Isso. Eu estava gravando um comercial. Sim. Era uma produtora, são vários estúdios, e aí, no intervalo tal, eu conheci, era o diretor. Aí falou, você quer dar uma olhada no set de gravação? Eu falei, eu vou, eu vou, beleza, tal. Mas uma pergunta, rápido, você foi pelado ou você foi com roupa? Não, não, eu fui com roupa. Eu fiquei ali, eu fiquei no backstage. O observador. Eu fiquei só olhando o backstage. Eu achei ali que é um trampo, é um trabalho... Difícil. É um trabalho difícil e é muito profissional. É muito profissional o negócio. É porque você tem que esquecer que tem câmeras te olhando, né? Quando a gente vai dar uma chumbadinha, eu preciso apagar a luz, eu preciso estar com a temperatura certa. Eu sou igual o urso panda pra me reproduzir. Eu preciso ir de uma alimentação correta, senão eu não consigo. Você não vai chumbar três vezes. Mas vamos sem se conhecer. E eu tento trazer o sexo de uma forma que a galera saiba entender que não é só porque eu sou um ator pornô que eu não posso ser um ator igual da Globo, do SBT. Lógico. Eu sou um ator igual. Da pícara sonhadora. Pô, pornô. Você faz uma palestra? Palestra? Palestra. Palestra motivacional. Motivacional, bem motivacional. A Paulinha quer fazer. Muito bem. Aí, Paulinha. A Paulinha é um sorriso aqui com a gente. Aí nós vamos ter um casal que se conheceu pelo Tinder, que é a Mônica e o Tico. Olha que simpático. Mônica, mamãe, mamãe, Tico, tudo bem? Mas eu vou te falar, um belo trabalho. Calma, calma. E aí, o que que acontece? Vem a psicóloga, a Tatiane de Samanduca, que já esteve aqui. Maravilhosa. Já esteve várias vezes aqui. E nós vamos fazer um achado. E tem um ator pornô também. Não, tem isso aqui. Parece a Fazenda. Então, se quiser, a gente elimina a Paulinha. Então, sim. Ele é bom. Fui no show dele em Bonito, em Recife. E é um cara performático. Porque tem cara que não sabe fazer um show. Então, ele é um cara que movimenta uma galera. Por isso que ele faz sucesso. Nosso show, a gente... Está querendo alguma coisa. Lógico que é. Olha o Zé Permuta. Depois fala de mim. Eu acho que ele está querendo alguma coisa. Ele quer ir no trio elétrico. Ele já tentou. Já tentou aí. Está em cima de mim. Ah, tem um outro lance. Ele tem uma bissexualidade maravilhosa. Negativo. Vamos falar só. Não venha falar. Esse tempo de cinco anos, mais ou menos. Para mim, assim, tem a questão da paixão, né? Que ela se transforma em amor. E pode se transformar ou não, né? É ou não. Então, quando esse tempo, a paixão acaba um pouco, né? E você não consegue transformar ela em amor. Que é uma admiração da pessoa. Não, não. Você vira um vejo e tal. Vira brodagem. Você vira brodagem. Você vira um acente terminal. Você vira um vejo. Você vira um vejo. Você não respira. Sabe aqueles caras que você vê naquele programa lá na Discovery? No soro. No soro. Ah, o Superman. Você vira o Superman. Você está esperando só a eutanássia. Você vira um Superman, caiu do cavalo com amor. E aí, daí pra frente, é daquele jeito que você sabe. Pode ser que aconteça um milagre sem ressuscite. Ele é bom. Mas e esse casal? O casal que eu queria saber como eles se conheceram, né? Como é que foi? O Barba chegou lá. O Barba. Deu uma cutucada. Como é que foi? Foi pra cutucar. Quer começar? Não, não. Telefone, por favor. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, resumidamente assim. Eu morava fora do país, eu morava na Austrália. E aí, lá começou a ter essa onda de Tinder. Entrei no Tinder. Ela costuma brincar. E eu realmente, eu fazia do Tinder o Tinder suicida. Tá no cara do Bike Attack. Era jogar pro lado loucamente, dando match, o que dava com match. Beleza, vamos trocar ideia. E aí, dentro dessa brincadeira toda, encontrei muita mina louca. Não, mano. E muita mina legal, louca, sim. Que realmente só quer o sexo casual e fique... Mas você ficou triste e não... Você ficou tristão. Nossa, Samina, hein? Oxa, eu gastando minha internet aqui com a Samina, ela só quer dar. Ah, faz favor. Faz favor, né? Ficou chateado. Não, não. Meu, eu tive que comentar no meu 4G aqui, porra. Eu não abanho, porra. Você não vê pacote de tados. Não dá homem, babá. Se ferrar, pera aí, velho. Deixa eu ir falar. Desculpa. Vou perguntar, mas as psicólogas mais bonitas, como você, no caso, não tem mais clientes? Que se apaixonam. Não são sempre mais bem-sucedidas do que as psicólogas gorda e feia, que ninguém quer ouvir o que ela tem a falar? Mulher bonita? Fazer uma pergunta. Você depende, né? Quando vocês procuram uma psicóloga, vocês procuram por aparência? Sim, sim. Eu, sim. Não é? Eu quero... É sério. Claro que romantizando, eu acho que não se sustenta, né? A presença de uma mulher bonita nos agrada, nos traz paz. É verdade. Se for uma psicóloga feia falando... Fica tordoado. Você já tem uma síndrome, vem? A mulher é um canhão, você fica traumatizado. Você cura, você tem o verdadeiro poder de cura. As psiquiatras, a feinha... Você tá maluco. Não tem não. Você tá? Então, onde tá na sua hierarquia de valores aí o relacionamento? Qual ele é importante pra você? Porque relacionamento é isso, né? A gente precisa, sim, se empenhar. Ele não só existe, não é só o casamento, é dia a dia. Casar várias vezes com a mesma pessoa. É um saco. Eu acho ótimo. Se você consegue terminar e casar várias vezes, né? Com a mesma pessoa, impossível. Com a mesma pessoa? É possível. Não é possível, bosta nenhuma. Não vê, não. Não é possível. Quanto tempo você tá, doutora? Quanto tempo eu tô falando, no geral, no geral. Oito anos. Já tá desgastado. Dá pra ver. Desculpa. Tanto é que ela tá falando. Tanto é que ela tá falando. Dá muito trabalho. É gostoso. Ele não ajuda. Eu atendo terapia de casais na clínica. Desculpa, desculpa interromper. Eu acabei de bolar uma nova teoria aqui. Ele acabou de falar que depois de cinco anos que você fica com uma pessoa... Quer que eu faça a pergunta? Depois a Paulinha vai fazer a coreografia da Jennifer. Ela parece a mulher dele. É que nem a Paulinha. Ah, não vem me colocar no bolo, não. A Jennifer aqui, ó. É porque o Gabriel está com a música. Pera aí, calma. Deixa eu falar uma vezinha. Não, não, não. Você já falou demais. Pera aí, pera aí, pera aí. É que nem a Paulinha. Desculpa, Gabriel. É que nem a Paulinha. A pessoa, ela vai criando... Ahn? Assaduras. Não, ela vai criando... Assaduras é a sua mãe que cria. O teu marido ronca, você nem mais dorme com ele, você dorme na sala, de tanto que ele ronca, você vai reclamar que o outro... Não, agora ele não ronca mais porque ele emagreceu, Emílio. Sim. Então foi um emagrecimento familiar. Exato. Ah, é isso aí. Muito bem. Melhorou? O quê? A safadezinha melhorou? Claro, lógico. Melhorou tudo, né? Então, opa. Paulinha está ativa. Porque o teu marido está tomando de ciales, filha. A oração dele está parecendo de um boi. O bicho está inchado. É porque o Emílio é louco para ir com meu marido lá na Indianópolis. Bota a foto da Paulinha na praia. Olha isso. Ela foi, ela emagreceu, ela... Olha que legal. Maravilhosa. Não está, não. Não está maravilhosa. Isso é uma mentira. Não é uma mentira. Olha lá. É você, Paulinha? Da direita? Não. Acho que não. É o Silster. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Ali a bunda dela está com resfriado. A bunda parece que vai espirrar da Paulinha. A bunda dela está com a sua mãe. Isso é você, Paulinha? Oi? Não, não. Põe a outra. Essa aí é a poluição da praia. Parece uma praia em mim, papo. O Gabriel já fez a música com a Jennifer, fez a música com a senhora de 82 anos. Um negócio que, na minha época de velho, chamava-se desconfiômetro. Algumas pessoas têm o desconfiômetro mais apurado. Qual o problema? A mal bonitinha é a minha foto, ela caminhando. Aí a pessoa, a pessoa, ela não tem desconfiômetro. Tudo bem, você emagreceu, você está bem. Mas aí você se expõe. A grã é meu, Emílio. O que é seu? E ela está ajudando as pessoas a emagrecer também. Porque se você ver a foto, você perde a vontade de comer. Não faça isso. Faça isso bonito. Eu falo assim, pô. Não sabe o que é isso? Viu? Eu vejo um problema em usar uma atriz gorda. Porque o que acontece? Você está dando, eu acho que um mau exemplo. Chordura. Chordura. Pelo amor de Deus. Chordura é uma doença. Ela causa hipertensão, problemas articulares e um monte de coisa. Aí as crianças vão vir e vão falar assim, ó. Eu quero ser gordinha. E de acordo com as normas de saúde, é ruim você ser gordo. Além de atrapalhar as atrizes magrinhas. Você está dando emprego com uma gorda. Não com uma magras. As atrizes magras, que malham pra caramba, também merecem aparecer. Mas é por isso que hoje tem tanta gente doente. É a questão mesmo da aparência, da gente supervalorizar, superestimar. É porque o Emílio, ele é louco pra ir com o meu marido lá na Indianópolis, sabe? Ele tem vergonha, ele vai se morrer. O marido dela, ele pega os travequinhos. Pega travequinhos, é a tara dele. Pegou uma vez. Traveca os patins. Ele põe um patins nos travequinhos. E ele pega uma casquinha do McDonald's e vem entregar pra Paulinha. Essa não tem sua loucura. Dá um rolê de patins. Ele fala assim... Ele dá rolê de patins, né? Não, não. Ele tem no porta-mala, ele põe no patins. É um petiche negro. Ele faz corrida entre trans. Quem chega primeiro? A Paulinha. Olha em trans. Aí ele fala, pra conquistar ela, pra conquistar ela, que ela é gordinha, ela é gordinha. Ele fala, vem aí. Vem a Paulinha no pula-pula, pô, robô, e tem um trans de patins. Aí ele fala assim, vem, eu vou no McDonald's pegar um parteirão com queijo pra você. Ele vem com a casquinha derretendo. Aí ele vai pegar os travequinhos. Batata murcha pra caramba. Ele passa no drive-thru, pega o Big Mac e murcha, traz a Paulinha. Mas existem pessoas que gostam de fazer amor, fazendo bastante barulho pra alguém ouvir. E ficar com ideia de falar, ah, essa pessoa está mais uma vez fazendo amor. Eu uso chicote com silenciador. Chicote com silenciador, que é pra não incomodar o queijo. Chicote com silenciador? Mas homem, homem. 16 Recife e João Pessoa na Paraíba. 17 Juazeiro e só, dia 18 vai fazer o Só Toca Pop. 19 Altas Horas com Sérgio. Um beijo pra você, Sérgio. Dia 20 TVZ Rio. Um beijo pra você, Ferdinando. Ferdinando Show. Obrigado, Igor. Eu gosto da Baby Boboletti. Um abração, Ferdinando. No dia 22, Maranguape no Ceará. Ferdinando. Uma coisa rapidinha pra vocês entenderem. Fala, Catra. Quantos filhos você tem em casa? Rapidinho. Gente, tamanho não é documento. Tem muita gente que tem um piu-piu grande, mas não sabe nem usar. Mais machuca do que dá prazer. Tem gente que tem um piu-piu pequeno e faz a mulher se satisfazer. Às vezes nem o piu-piu é bom. Use as mãos ou as línguas. Eu fiz... Eu fiz redução penhiana. Olha o Zé Abacate. Olha aquele buraco na bunda do lado, gente. Zezinho Abacate. Humilhado na escola. A gente manda fazer camisinha. Aí eu fiquei velho, rocambole, vambô. Redução penhiana. Foi a minha solução. Isso aí eu vou convidar. Muito bem.